Olá, eu sou Fulminiata, treinador técnico da Seleção Brasileira de Judô, aluno formado em Educação Física pela Univap. Hoje eu estou aqui em Zagreb, na Croácia. A gente está participando do Grand Prix de Judô. É um evento que vale pontuação para o ranking olímpico. O pessoal está montando as áreas ali, a gente está no intervalo. Estou gravando esse vídeo para mandar um abraço aos coordenadores, professores do curso de Educação Física da Univap. Quero dizer para vocês que eu sou extremamente grato pelo aprendizado, pela vivência da faculdade. Tudo que eu aprendi aí na faculdade eu transfiro aqui para a minha área profissional. Então, professores, obrigado. Alunos, bons estudos. Torçam pelo Judô brasileiro. Tá ok? Valeu!